Tchau. Boa noite. Boa noite. Sou a Dona Conceição Braga. Sim. Olá, boa noite. Fala aqui o Pedro Dias da MEU. Olha, eu estou a ligar-lhe para saber então se está amanhã alguém na casa da senhora aí em Barcelos, São Martinho, por volta das nove e meia da manhã. Não estou percebendo. Sim, quem é? É quem? É o Pedro Dias, aqui da MEU. É por causa de fazermos a instalação então amanhã na casa da senhora. Portanto, já fizemos o débito direto aqui à sua conta. Já debitámos os 199 euros e amanhã, por volta das nove e meia, estaria aí a equipa para fazer a instalação. Ah, quem é que quer falar comigo? Desculpe, não entendi a senhora. Pedro Dias. Quem é o Pedro Dias? Sou eu, minha senhora. Ah, está bem. E eu quem? Minha senhora, eu estou a ligar-lhe da MEU. Já lhe expliquei. É para fazer a instalação na casa da senhora amanhã. Eu já fiz agora o débito direto à sua conta bancária. Já debitei os 199 euros que a senhora tinha que pagar. E é para lhe comunicar então que amanhã podemos fazer a instalação. A que horas é que está alguém na casa da senhora? Está-me a ouvir, dona Conceição? Conceito a ouvir e não estou a perceber nada. Eu não fiz contato com ninguém. A senhora terá feito aquilo... Está a brincar comigo? Alguém está a brincar comigo? Não estou não, minha senhora. Eu só quero saber, por volta das nove e meia da manhã está aí alguém em casa da senhora? Não, não está. Então diga-me a hora é que... Para eu poder... Ih, acha que eu vou ter que dizer alguma coisa? Ah, agora é diga-me e mais nada? Isso é assim? Minha senhora, a senhora tem que me dizer uma hora para eu poder calendarizar aqui com a equipa que vai fazer a instalação. Está bem. Está bem. Estou a ser apanhada a isso? Não, minha senhora. Eu estou aqui a tentar ter um diálogo normal com a senhora, não é? Está bem, está bem. Então diga-me a hora. Diga-me a hora então, se faz chover. Ai, então minha senhora aqui a mora qualquer que eu tenho que fazer para falar consigo. Minha senhora, mas não sou eu que vou. Quem vai é a equipa que faz a instalação, entende-me? Pronto, desbanho a um cento delas. Você está a brincar comigo, não está? Não estou nada. Estou a fazer nada. Estou a entrar a ser jogo. Estou. Mas qual jogo, minha senhora? Eu estou a fazer o meu trabalho. Não sei se a senhora já percebeu. Sim, sim, percebo perfeitamente. A senhora já fiz um débito da minha conta, já fui ao banco achar o meu dinheiro. Oh pá, isto agora é tudo porreiro. Eu não estou a entender. Diga. Não está. Eu não estou a entender agora. Agora eu não entendi assim. Agora o senhor não me entende a mim. Oi, sei lá. A senhora não fez um pedido de instalação dos nossos serviços. Fiz. Então qual é o seu problema? Diga lá que eu não estou a entender. Então já estou a dizer que não é nenhuma. Estou bem ao caso. Estou a fazer recebê-los. A que horas? Estou tudo bem em casa. Há bocadinho a senhora não estava em casa. A senhora está nitidamente a brincar comigo, não é? Eu não entendo. Às vezes... É engraçado. Isto é engraçado. É sério. Isto vai passar o rádio em que horas? Diga-me cá. Isto há vezes. Há pessoas que não jogam com o baralho todo. Eu não entendo. A sério. Não preciso... Se calhar é você estar perto de dormir. Sabe? Estou cansada. Sim. E o que é que eu tenho a ver com isso? Diga-me, por favor, uma hora para a equipa estar aí à minha. Ó, patrão, olha... Olha, então o senhor já lhe disse. Venha cá. Eu estou em casa todos os dias. A que horas? Diga-me uma hora que é para eu marcar aqui na agenda. Marque, marque. Eu estou lhe disse às nove e meia. Venho às nove e meia. Às nove e meia. Está combinado? Pode ser. Está combinado. Muito bem. E os meus colegas podem também deixar os equipamentos com a senhora? Podem deixar tudo. Podem. Muito bem. E a senhora aproveita e depois ouve na rádio, não é? Sim. Sim. Alegria. Não, sério, quem é que foi que me comandou isso? Diga-me lá. Se você conhece essa pestinha, claro que conheço. É o meu filho. É o sério. Diga-me lá. Tchau, tchau.